Agosto. Autor Rubem Fonseca. Tra natura, inanimata o vivente, e cultura el fundamentale. Certo pio di quella, infinitamente pio superficiale e mutevole, tras la signola disciplina. Carlos Ginzburg. Mitch Emblems Spee. Morfologia e Historia. History Stephen said, is a nightmare from which I'm trying to awake. James Joyce, Ulysses. Capítulo 1 O porteiro da noite do edifício del Ville ouviu o ruído dos passos furtivos descendo as escadas. Era uma hora da madrugada e o prédio estava em silêncio. E então, Raimundo? Vamos esperar um pouco, respondeu o porteiro. Não vai chegar mais ninguém. Já está todo mundo dormindo. Mais uma hora. Amanhã tenho que acordar cedo. O porteiro foi até a porta de vidro e olhou a rua vazia e silenciosa. Está bem, mas não posso demorar muito. No oitavo andar. A morte se consumou numa descarga de gozo e de alívio, expelindo resíduos excrementícios e glandulares. Esperma, saliva, urina, fezes. Afastou-se com o asco do corpo sem vida sobre a cama ao sentir seu próprio corpo poluído pelas imundícies expulsas da carne antagônica do outro. Foi ao banheiro e lavou-se com cuidado sob o chuveiro do box. Uma dentada no seu peito sangrava um pouco. No armário da parede havia iodo e algodão que serviram para um curativo rápido. Apanhou sua roupa sobre a cadeira e vestiu-se sem olhar para o morto, ainda que tivesse a aguda consciência da presença do mesmo sobre a cama. Não havia ninguém na portaria quando saiu. O homem, conhecido pelos seus inimigos como o anjo negro, entrou no pequeno elevador que ocupou por inteiro com seu corpo volumoso e saltou no terceiro pavimento do palácio do catete. Andou cerca de dez passos no corredor em penumbra e parou em frente a uma porta. Dentro, no modesto quarto, vestido com pijama de listra, sentado na cama com os ombros curvados, os pés a alguns centímetros do assoalho, estava o homem que lhe protegia, um velho insônio, pensativo, alquebrado, de nome Getúlio Vargas. O anjo negro, depois de tentar ouvir se algum ruído vinha de dentro do quarto, recuou, apoiando as costas numa das colunas corintian simetricamente dispostas na balaustrada tetragonal de ferro que cercava o vão central do ral do palácio, aquela hora silencioso e escuro. Deve estar dormindo, pensou. Depois de certificar-se de que não havia normalidade no andar residencial do palácio, Gregório Fortunato, o anjo negro, chefe da guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas, desceu as escadas em direção ao gabinete da assessoria militar no térreo, verificando no caminho se os guardas mantinham-se nos seus postos, se o Palácio das Águias estava em paz. O major Dornelis conversava com outro assessor, o major Fittipaldi, quando Gregório entrou no gabinete. O chefe da guarda pessoal, depois de examinar com os dois assessores militares o plano que a segurança adotaria na ida do presidente ao Jockey Club no domingo, dia do Grande Prêmio Brasil, foi para o seu quarto. Tirou o revólver e o punhal que sempre carregava, colocou-o sobre a mesinha e sentou-se na cama onde havia vários jornais espalhados. Leu as manchetes apreensivo. Aquele ano começara mal. Logo em fevereiro, 82 coronéis, apoiados pelo então ministro da guerra, general Ciro do Espírito Santo Cardoso, haviam divulgado um manifesto golpista e reacionário, criticando as greves dos trabalhadores e falando ardilosamente no custo de vida. O presidente demitiu o ministro traidor, sem ter outro general de confiança para colocar no seu lugar. Gregório sabia que o presidente não acreditava na lealdade de mais ninguém das forças armadas, desde que o general Cordeiro de Farias, que sempre comera pela mão dele como um cachorrinho, o apunhalara pelas costas em 1945. Mas acabara tendo de colocar no ministério da guerra um homem que também não confiava, o general Zenóbio da Costa, aceito sem restrições pelos militares por ter sido um dos comandantes da Força Expedicionária Brasileira que lutara ao lado dos americanos na guerra. Para apaziguar os milicos, fora obrigado a exonerar do Ministério do Trabalho seu amigo Jangular. Isso tudo acontecera antes que fevereiro acabasse. — Sim, foram ao começo de ano — pensou Gregório. Em maio, os golpistas haviam tentado o impeachment do presidente e o traidor João Neves ajudara a difundir falsidades sobre um acordo secreto entre Perón e Getúlio. Gregório não se esquecia do que João Neves lhe dissera, ainda ministro das Relações Exteriores. — Não meto nariz aonde não é chamado seu negro sujo. Tudo porque ele e Gregório tentaram estabelecer um contato direto entre o presidente e o emissário do presidente Perón da Argentina. Ainda em maio, o enterro de um jornalista morto a socos por um policial conhecido como Coice de Mula fora usado como pretexto para uma passeata contra o governo pelos seguidores fanáticos do Corvo, os Lanterneiros, um bando de golpistas que se reuniam no chamado Clube da Lanterna, apoiados pelas mal-amadas, uma associação de donas de casas histéricas. Em julho, a canalha oudenista, sempre com propósitos golpistas, inventaram uma conspiração comunista. Por trás de tudo, avultava a figura sinistra do Corvo. Sobre a cama estava um exemplar de Última Hora, o único jornal importante que defendia o presidente. Na primeira página, uma caricatura de Carlos Lacerda. O artista, acentuando os óculos de aros escuros e o nariz aquilino do jornalista, desenhava um corvo sinistro trepado num poleiro. O anjo negro levantou o punhal e cravou com força o punhal no desenho. A lâmina varou o jornal e os lençóis, perfurou o chão emitindo um som arrepiante ao raspar em uma das molas de aço. Gregório colocou o revólver de volta no coldre da cintura e o punhal na bainha de couro. Vestiu o paletó e saiu do seu quarto. Ao amanhecer daquele dia 1º de agosto de 1954, o comissário de polícia Alberto Matos, cansado e com dor de estômago, colocou dois comprimidos de antiácido na boca. Enquanto mastigava os comprimidos, folheou o livro de direito civil que estava sobre a mesa. Sempre fora péssimo aluno de direito civil na faculdade. Tinha que estudar muito aquela matéria se quisesse passar no concurso para juiz em novembro. Ligou o radinho que sempre tinha ao seu lado. Girou o seletor e parou a ouvir uma voz dizendo. A televisão foi me negada pelo senhor Assis Chateaubriand, a quem hoje o governo se alia com a mesma desenvoltura e cinismo com que ontem mandava insultá-lo como traidor da pátria. Bateram na porta. — Entra! — disse o comissário. O investigador Rosalvo, que trabalhava nos plantões com Matos, entrou no gabinete. O comissário acreditava que Rosalvo não recebia suborno dos bicheiros nem dos espanhóis que exploravam o lenocínio. Na verdade, porém, Rosalvo era um comiqueto na gira policial, um tira que se corrompia de maneira dissimulada sem os colegas saberem. — Ouvindo Lacerda, doutor, o mar de lama cada vez aumenta mais. Viu a palavra que o homem inventou? — Caquistocracia, governo pelos piores elementos da sociedade. Os caquistocratas vão perder as eleições. Sarazete vai se eleger no Ceará, Meneguete no Rio Grande do Sul, Pereira Pinto no Rio, Cordeiro de Farias em Pernambuco. O povo não confia mais em Getúlio. O senhor viu o esquema que o Eteovino armou para as eleições presidenciais? Uma chapa juarejo selino, uma barbada. — O que você quer? — Chegou o café dos presos, disse Rosalvo. O senhor pediu para avisar. No xadrez, em duas celas com capacidade prevista para oito presos, havia trinta homens. As celas de todas as delegacias da cidade estavam com excesso de presos, aguardando vagas nos presídios, uns à disposição da justiça esperando o julgamento, outros já condenados. Matos considerava aquela situação ilegal e imoral e tentara fazer um movimento grevista no Departamento Federal de Segurança Pública. Os policiais parariam de trabalhar até que todos esses presos fossem transferidos para penitenciárias. O comissário não conseguia apoio dos colegas, as penitenciárias também estavam lotadas e a greve proposta por Matos não teria nenhuma consequência prática, causaria apenas uma repercussão negativa. Matos afirmava que era esse o objetivo preliminar da greve, chamar a atenção da opinião pública e forçar as autoridades a procurar uma solução para o problema. Uma utopia desvairada, disseram o comissário Pádua. Você errou de profissão. Os assessores jurídicos do DFSP haviam recebido ordens para encontrar uma maneira legal de exonerar Matos, mas o máximo que conseguiram foi suspendê-lo por trinta dias. O delegado Ramos, titular do distrito onde Matos trabalhava, evitara através de suas amizades na chefatura que ele fosse transferido para o distrito de Brás de Pina, como os corruptos do gabinete queriam, com o objetivo de puni-lo. Esse distrito, além de distante, tinha instalações precárias e apresentava o maior índice de ocorrências policiais logo abaixo do segundo distrito de Copacabana. Mas Ramos não queria proteger o comissário. O delegado usava o nome de Matos para ameaçar os banqueiros. Certa ocasião, Rosalvo, investigador, surpreendera Ramos, dizendo intimidativamente a um banqueiro do bicho, — Eu mando o comissário Alberto Matos fechar todos os seus pontos, ouviu? Rosalvo, quando o banqueiro se retirou, dissera para o delegado — O doutor Alberto Matos mata o senhor se descobrir que está usando o nome dele. Ramos ficou pálido. — Como é que ele pode saber? Os bicheiros não são malucos de contar. Só se for você. Rosalvo respondera — Eu, doutor, macaco inteligente não mete a mão em cumbuca. Toda a delegacia tinha um tira que recebia dinheiro dos bicheiros da jurisdição para distribuir com os colegas. Esse policial era conhecido como apanhador. O dinheiro dos bicheiros, o levado, variava de acordo com o movimento dos pontos e a ganância do delegado. Rosalvo, como um bom comiqueto, não entrava no rateio do levado, pois recebia por fora, diretamente dos bicheiros. Estes queriam ter as boas graças do assistente do comissário Matos. A honestidade do comissário era considerada pelos contraventores como um ameaçador à manifestação de orgulho e demência. Policiais lotados no gabinete do chefe de polícia também participavam desse conchavo venal. Periodicamente, algum centro de apuração no jogo, conhecido como Fortaleza, era invadido pela polícia, provocando sempre a mesma manchete. Polícia estoura a fortaleza do bicho. Era uma forma de satisfazer os escrupulos de alguns raros segmentos da opinião pública. A maioria da população praticava ostensivamente essa modalidade de contravenção. Jornalistas, juízes, funcionários graduados do Ministério da Justiça, de cuja estrutura o Departamento Federal de Segurança Pública fazia parte, também eram subornados pelos banqueiros. A delegacia especializada de costumes, que tinha como uma de suas principais finalidades a repressão ao jogo proibido, era a que mais suborno recebia. Na madrugada desse primeiro de agosto, Zaratini, o mordomo do palácio que costumava acordar cedo, ao abrir uma das janelas que dava para o jardim, viu Gregório sentado num banco perto do pequeno chafariz de mármore. O chefe da guarda, ao ouvir o barulho da janela sendo aberto, olhou para cima e viu o mordomo. Sem responder ao cumprimento que Zaratini lhe fez com a cabeça, Gregório levantou-se e caminhou em direção ao prédio do alojamento da guarda pessoal, anexo ao palácio. Eram cinco da manhã. Gregório bateu na porta do quarto onde dormia o cozinheiro Manuel. Com cara de sono, Manuel abriu a porta. Lhe prepara um chimarrão bem quente. Gregório sentou-se a uma mesa no refeitório vazio. Manuel trouxe o chimarrão. Nesse instante, chegou Climério Euríbe de Almeida, integrante da guarda pessoal do presidente e compadre de Gregório. Saíra de sua casa num subúrbio distante ainda de madrugada para poder chegar na hora. — Alguma ordem, chefe? — Venha para a minha sala! Disse Gregório ao perceber a proximidade de Manuel que arrumava uma mesa ao lado. Não queria conversar aquele assunto na presença de outros. O lacerdismo era como uma doença contagiosa. Pior do que cifres ou gonorreia. Ele não se surpreenderia se houvesse alguém infectado na guarda. A sós na sala do Gregório com a porta trancada. — Que diabo! Onde está o tal homem de confiança? Devíamos fazer o serviço em julho e já estamos em agosto. Gregório estava cansado de esperar que alguma vítima das calúnias do corvo fizesse alguma coisa. Diziam-se todos os amigos do presidente, mas além de xingar o corvo num falatório estéreo, o máximo que faziam era uma bobagem como a do filho de Oswaldo Aranha, que com uma arma na mão dera apenas um soco na cara do difamador, podendo matar o corvo com tentara sem quebrar-lhe os óculos. Nenhum deles queria sacrificar a vidinha confortável que levavam à custa do presidente bebendo isque nas boates e andando com as putas. — Daqueles chaleiras covardes não se podia mesmo esperar grande coisa. Todos haviam enriquecido no governo, mas poucos eram gratos ao presidente. — Climério nervoso. — Deixa comigo, chefe. Na verdade, Climério não tinha homem nenhum de confiança para fazer o trabalho. O chefe não queria que fosse alguém ligado ao palácio e muito menos na guarda pessoal, e a única pessoa que encontrara, um sujeito chamado Alcino, um carpinteiro desempregado, amigo do Alcoguete, Soares, não era certamente uma pessoa qualificada. Alguns dias atrás, Climério fora com Soares e Alcino a um comício do corvo em Barra Mansa. O carro de Soares onde viajavam quebrara e eles chegaram atrasados ao comício. — O homem é esse aí — dissera Climério, mostrando Lacerda que discursava. Alcino hesitara ao ver que Lacerda não era um pilantra igual a Naval, um sujeito que Soares lhe pedira para matar por desconfiar que era amante de sua mulher Nelly. Naval estava parado na estação de Pavuna. Alcino atirou e matou um desconhecido que estava próximo de Naval, que não foi atingido. Climério estava convicto de que Alcino não servia para aquela empreitada, mas, para não perder a confiança do chefe, ao voltar para o rio, não lhe relatou o fiasco de Barra Mansa. Conquistara a confiança de Gregório quando lhe dissera os nomes dos capangas de Lacerda, todos ou quase todos majores da aeronáutica. Fontenelle, Borges, Del Tedesco, Vaz. Havia também um tal de carreira que Climério acreditava ser do exército e um Baltazar da marinha. Eram lacerdistas doentes e portavam armas de grosso calibre. Então o anjo negro dissera que se os capangas do corvo usavam quarenta e cinco, o homem escolhido por ele, Climério, teria que fazer o mesmo. Chefe, não se preocupe, deixa comigo, respondera Climério. Agora, passando os dedos nas marcas de varíola do rosto, o que sempre fazia quando estava nervoso, repetiu a mesma coisa. Chefe, deixa comigo. Mas anda depressa, disse Gregório. Vou ver o homem imediatamente. Talvez Alcino, bem instruído, fizesse o serviço direito. No xadrez, o comissário Matos viu os presos tomarem café e ouviu suas queixas. Naquele dia comemorava-se o dia do encarcerado. Por iniciativa da Associação Brasileira de Prisões, foi instituído um santo padroeiro para os presos. A escolha do padroeiro, por sugestão do cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, recaíra sobre a figura do apóstolo São Pedro, que, conforme as palavras do prelado, sofreram em vida os horrores do cárcere. O comissário pensou em brincar com os presos. Vocês vivem se queixando de barriga cheia. Até um santo padroeiro vocês ganharam e ainda estão querendo mais. Mas o desgosto que sentiram ao entrar nas celas mudara à sua disposição. Se não fosse um comodista, um conformista covarde, ele aproveitaria o dia do encarcerado para soltar todos aqueles fodidos presos. Mas apenas anotou as queixas e voltou à sua sala. Às onze horas, olhou para o relógio, ansioso para que passassem logo os sessenta minutos que faltavam para encerrar-se o plantão. Mas nesse instante chegou uma RP. A central recebera a comunicação de um homicídio. Alberto Mato chamou Rosalvo para acompanhá-lo ao local. Já passa das onze, por que o senhor não deixa o cento e vinte e um para o doutor Maia? Ainda não é meio-dia. Pegaram a velha caminhonete do distrito, suja do café dos presos que transportara de manhã cedo. Ao passarem por um botequim, Alberto mandou Matos parar, saltou e tomou um copo de leite. A acidez não parava de roer o seu estômago. A RP esperava por eles na porta do edifício Deville. Os dois policiais foram ao oitavo andar. Um guarda estava no ral com um investigador que chefiava a RP. A porta do apartamento estava aberta. Matos e Rosalvo entraram em uma saleta onde havia dois homens elegantemente vestidos com roupas caras. Num espelho na parede, o comissário viu seu rosto com a barba de um dia inteiro por fazer, a camisa amassada, a gravata torta, o terno ordinário que usava. Ainda pelo espelho reconheceu um dos homens, o mais baixo e truncudo, Galvão, o famoso criminalista. Ao se formar em direito, quando ainda não entrara para a polícia, Matos fora trabalhar como assistente do defensor público e representar um pobre diabo envolvido com uma quadrilha de falsários. Galvão era o advogado do chefe da quadrilha. O único absolvido foi o cliente de Matos. Galvão e o outro se dirigiram para Rosalvo, que estava mais bem vestido do que o comissário. — Sou o investigador Rosalvo — disse o investigador ao perceber o equívoco. — Este é o comissário, o doutor Alberto Matos. Galvão — disse o advogado, estendendo a mão. Não demonstrava ter reconhecido Matos. Uma voz grossa, gentil, mas cheia de autoridade. — Estou aqui como amigo da família. Este é o doutor Cláudio Aguiar, primo da vítima. — Quem avisou vocês? A rudeza de Matos não pareceu incomodar Galvão. Sem perder sua compostura de grande calzídico, respondeu que fora empregada. Ela ligara para a polícia e em seguida para Cláudio Aguiar. — Pensei que a polícia chegaria antes de nós. — Como é o nome do morto? — Paulo Machado Gomes Aguiar. — Profissão? — Industrial? — Solteiro? — Casado? — Casado. — Onde está a mulher dele? — Na casa de campo, em Petrópolis. Ela ainda não foi avisada. — Não foi avisada? — Quisemos poupá-la do horror de ver o marido assassinado, da brutalidade da investigação criminal. Ela é uma pessoa muito delicada. Eles eram muito unidos, respondeu Galvão. — Onde está o corpo? Espero que não tenha mexido em nada. — Nem sequer entramos no quarto. — Creio que o senhor não tem mais nada a fazer aqui, doutor Galvão. — Nem o senhor. — Aguiar, disse o primo do morto, que ficara calado até então. O advogado e o primo, todavia, continuaram parados no meio do rau. Matos afrouxou o colarinho ainda mais. Engoliu saliva, bufou. Galvão enfiou a mão no bolso do paletó. De uma carteira de couro, sacou um cartão de visitas. Se o senhor precisar de alguma coisa... O comissário guardou o cartão no bolso. — Diga à mulher da vítima que quero vê-la na segunda-feira, no distrito. — Não seria melhor, começou Galvão. — Segunda-feira, repetiu Matos. — Segunda-feira é amanhã. — Isso mesmo. Galvão tocou de leve no cotovelo de Aguiar, que afastou o braço. — Vamos, disse o advogado com sua voz de fundo de barril. — Outra coisa, disse Matos. — Antes de sair, avisa a empregada que encontrou o morto para vir falar comigo. Uma mulher de quarenta anos, de uniforme preto, com avental branco e uma espécie de touca na cabeça, apareceu no rau. — Como é o seu nome? — Nilda. — Onde é que o corpo está? — Matos e Rosalvo seguiram a empregada. — Você espera aqui fora, Nilda. O morto, um homem de cerca de trinta anos, grande, musculoso, magro, estava estendido na cama inteiramente nu. No rosto, vários hematomas, marcas no pescoço. Os lençóis estavam manchados de sangue, matéria fecal e urina. Os dois policiais movimentaram-se cuidadosamente pelo quarto para não destruírem os possíveis indícios. Matos empurrou com o cotovelo a porta entreaberta do banheiro. Não queria misturar suas impressões digitais a outras que pudessem existir. Um espelho grande ocupava toda a parede, acima de uma bancada de mármore, sobre a qual estavam arrumados vidros de perfume, escovas, sabonetes e outros objetos. O comissário, com o cotovelo, abriu a cortina do box do chuveiro. Quando examinava, sem tocar nele, um sabonete com alguns fios curtos de cabelo, um brilho chamou sua atenção. Ajoelhou-se. Era um anel largo de ouro. Colocou-o no bolso do paletó, sem que Rosalvo visse. O anel fez um leve tinido ao bater no dente de ouro que Matos sempre carregava consigo. Ao perceber que o anel tinha tocado no dente, uma sensação de nojo apossou-se dele. Impulsivamente, o comissário trocou o dente de ouro de um bolso para o outro, quase deixando-o cair no chão. Telefona para o gabinete de exames periciais e pede a perícia, disse Matos, tentando esconder sua momentânea confusão. — IML também? Perguntou Rosalvo. — Também, também. Rosalvo aproximou-se da mesinha de cabeceiro, onde havia um telefone. — Esse não. Pode ter impressões digitais. Nilda esperava na porta do quarto. — Há outros empregados na casa? — A cozinheira e o copeiro. Estão na copa. O comissário acompanhado de Nilda foi até a copa. Uma mulher gorda com um avental e um homem vestido de calça listada e colete preto sentados à mesa levantaram-se assustados. — Esperem lá fora. Vou conversar com a Nilda. — Depois chamo vocês, disse o comissário, fechando a porta entre a copa e a cozinha. — Foi você que chamou a polícia? — Sim. A voz trêmula. Essa era outra coisa desagradável de ser polícia. As pessoas, quando não sentiam ódio, sentiam medo dele. — Como foi que você descobriu o corpo do seu patrão? — Não se apresse. — Eu fui levar o café deles e bati no quarto e ninguém atendia. — Deles quem? — O doutor Paulo e dona Luciana. — A mulher dele não estava viajando? — Eu não sabia. Ela tinha viajado de tarde. Eu não sabia. — Quem lhe disse isso? — O primo do patrão, o doutor Cláudio. — E depois? — O doutor Paulo acorda cedo e eu pensei que ele já havia saído e que dona Luciana estava no banho. Então eu abri a porta e vi aquilo e saí correndo. E depois? Liguei para a polícia e depois para o doutor Cláudio. — Que horas eram? — Silêncio. Rosalva entrou na copa. — Eram onze horas? — Onze horas? — Não, não me lembro. — Você está mentindo, Nilda. — A empregada começou a chorar. — Não há razão para você chorar. — Calma. — Não vou fazer nada com você. É só parar de mentir. Se você parar de mentir, eu não vou brigar com você. — Você disse que seu patrão acorda cedo. — Digamos que você chegou com o café às oito horas. — Vê o seu patrão morto, não sabia o que fazer e lembrou-se do primo do patrão e ligou para ele que disse para esperar, que não fizesse nada, que já estava vindo para cá. Então o primo do patrão chegou com o advogado, aquele baixinho de voz grossa, e o baixinho disse para você esperar um pouco mais antes de chamar a polícia e você fez o que ele mandou. — Não foi assim? — Foi. — Pode parar de chorar. Não estou brigando com você. — O doutor é gente fina. Não é nenhum catistocrata, disse Rosalvo. Entre você descobrir o seu patrão morto e ligar para a polícia se passaram umas três horas. — Aí é que está o Buzzi, lhes disse Rosalvo. Quero que você me diga o que o primo do seu patrão e o advogado fizeram nesse tempo. Afinal, Matos conseguiu colocar em ordem os pensamentos de Nilda e saber o que tinha acontecido. Galvão e Aguiar haviam demorado a chegar. Nilda, enquanto isso, contou para a cozinheira e o copeiro que descobrira, mas os dois não tiveram coragem de ver o patrão morto. Quando os visitantes chegaram, foram imediatamente ao quarto, mas ficaram pouco tempo lá dentro. Nilda não entrou com eles. Aguiar saiu do quarto muito nervoso e Galvão lhe disse várias vezes para ficar calmo e pediu para Nilda fazer um café bem forte. Quando ela trouxe o café, Aguiar estava sentado no sofá da sala com a cabeça entre as mãos como se estivesse chorando. Galvão dera vários telefonemas mencionando algumas vezes o nome de Dona Luciana. — Não vou ser presa? Perguntou Nilda ao notar que o comissário anotava num bloco o seu nome. — Não, não vai. Talvez eu nem precise mais de você. Fique tranquila e mande a cozinheira vir aqui. Nem a cozinheira nem o copeiro sabiam algo de útil. — Me arranja um copo de leite, por favor, disse Alberto Matos para a cozinheira. — O senhor quer uns biscoitinhos? — Não, obrigado. Apenas o leite. Matos acabara de falar com o copeiro quando chegaram os homens do gap. O perito era Antônio Carlos, um técnico que Matos respeitava pelos seus conhecimentos. O comissário disse a Antônio Carlos que Galvão e um primo da vítima haviam entrado no quarto e pediu-lhe que verificasse se algum indício poderia ter sido destruído. — Não acredito que Galvão fizesse uma coisa dessas, disse o perito. — Nem para proteger um cliente? Pensando bem, não sei. Advogado é advogado. Os homens do gap tiraram fotografias, levantaram impressões digitais e papiloscópicas da estatueta, das portas do telefone e da mesa de cabeceira. Juntos com o comissário abriram gavetas e armários, arrolaram o material que ia ser levado, os lençóis, a roupa do morto que estava sobre uma cadeira, um pequeno caderno de endereços de couro brilhante e o sabonete com fios de cabelo. — Isso fica comigo por enquanto, disse Matos guardando o caderninho no bolso. Os homens do rabecão carregaram o morto numa caixa de metal amassada e suja. Os peritos saíram com eles. — Posso ir embora? Perguntou Rosalvo. Hoje o aniversário da patroa. — Vai. O cupeiro no fundo da sala pigarreou. — Nós podemos ir embora? Acho melhor vocês esperarem a dona da casa chegar de Petrópolis. Ao sair, Matos falou com o porteiro, que ficava no prédio durante o dia. Às seis horas, ele deixara o serviço, sendo substituído por Raimundo Noronha. Mas Raimundo havia saído. — Diga a ele para ir ao distrito logo que puder para conversar comigo. Chegando ao distrito, Matos fez o registro da ocorrência e passou o serviço para o comissário Maia, que ia substituí-lo. Nesse momento, o delegado Ramos, que raramente ia ao distrito aos domingos, entrou na sala. — Tudo bem no plantão, doutor Matos? — Alguma coisa especial? — Perguntou Ramos. — Está tudo no livro de ocorrências. — Respondeu Matos secamente. — Ramos pegou no livro. — Um homicídio. — Ah, um homem importante, um figurão. A imprensa já sabe. — Galvão deve ter ligado para ele, pensou Matos. — Autor ou autores desconhecidos? — Continuou Ramos. Colocou o livro sobre a mesa. Como sempre fazia quando estava indeciso e nervoso, rodou no dedo o anel de formatura. Ouro com rubi no centro, figuras em alto relevo dos dois lados, uma balança e uma tábua da lei. — Você tem alguma pista? — Vou para casa. Quando descobrir alguma coisa, eu lhe digo. Apanhou o revólver que sempre deixava na gaveta quando estava de plantão, colocou-o no coldre do cinto e saiu. Gregório foi chamado ao telefone várias vezes, mas atendeu apenas a três telefonemas após o almoço. — O primeiro telefonema é sobre a licença da Cechim. Preciso falar com você ainda hoje. — Hoje eu não posso — respondeu Gregório. — É muito importante, tenente. É melhor nos encontrarmos. Não é só o meu interesse que está em jogo. É o seu também. — Não força, Magalhães. — Não estou de bom humor hoje. — Não estou forçando nada. Não me interprete mal. É que aconteceu uma coisa muito grave. O presidente da Centex. — Hoje é domingo e eu não posso fazer nada. Daqui a pouco vou com o presidente ao jockey clube. — Telefona amanhã — disse secamente Gregório, desligando o telefone. O segundo telefonema. — Quando é que o serviço vai ser feito? — Por estes dias — respondeu Gregório. — Vamos com calma. Não quero correr riscos inúteis. — Se acontecer alguma coisa com você, o que não acredito, pois sei que você agirá com prudência necessária para evitar qualquer contratempo, eu depositarei os dólares em seu nome no exterior. Você será um homem rico, muito rico. Confie em mim como estou confiando em você. O terceiro telefonema. — Quando é que você vai bombardear o homem? — Por estes dias, doutor Lodge. Eu, Valdo Lodge, era deputado federal e importante líder da Federação das Indústrias. Às três da tarde, o chefe do gabinete militar da presidência, general Caiado de Castro, chegou ao Palácio do Catete. Pouco depois, chegou o ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha. Ambos foram introduzidos no gabinete do presidente. Pouco antes das quatro, a comitiva presidencial, integrada entre outras pessoas pelo general e pelo ministro, entrou nos carros que estavam nos jardins do palácio. O major Dornelis sentou-se ao lado do motorista no carro onde estavam o presidente e sua esposa, a dona Darcy. Gregório deu instruções aos batedores da polícia especial, fez um gesto para Dornelis de que a comitiva podia partir. Seu carro, ocupado por três outros membros da guarda pessoal, estava logo atrás do carro do presidente. Precedida pelas motocicletas dos batedores de boné vermelho, a comitiva saiu pelos portões da Rua do Catete em direção ao Hipódromo da Gávea. Como Gregório temia, o presidente foi vaiado quando o locutor do Jockey Club anunciou pelos alto-falantes a sua chegada. O presidente fingiu não tomar conhecimento dos apupos que vinham das tribunas especiais. Das tribunas populares não veio nenhum aplauso, nenhum apoio. Então é assim que o povo trata o doutor Getúlio, pensou Gregório, depois de todos os sacrifícios que fizer e fazia pelos pobres e humildes. Durante o Porto da Honra, servido pela diretoria do Jockey após a corrida, o anjo negro com a fisionomia torva postou-se atrás do presidente, acariciando por dentro do paletó o punhal que carregava na cintura. Matos morava no oitavo andar de um edifício na Rua Marqueja Brantes, no Flamengo. Um apartamento pequeno, de sala e quarta, banheiro e cozinha, de fundos. O banheiro era a melhor peça da casa, espaçoso com uma enorme banheira antiga com um pé de metal reproduzindo as patas de um animal. Na sala cabia apenas uma mesa com duas cadeiras, uma estante cheia de livros e um console que continha uma vitrola e escaninhos para discos. Sobre o console, um álbum de discos de 78 rotações com La Traviata, outro com a La Bohemia Longplay e os libretos dessas óperas em italiano. O quarto também era pequeno. Nele havia um sofá-cama Drago e uma mesinha com uma lâmpada de leitura. O apartamento estava quente e abafado naquele dia, apesar de ser agosto. A janela do quarto dava para um pequeno pátio interno. O vizinho em frente discutia com a mulher. Matos podia ver e ouvir os dois gesticulando e gritando. Fechou a janela, acendeu a luz, ligou o rádio, tirou o paletó e a gravata, colocou o revólver sobre a mesa, abriu o sofá-cama e deitou-se de calças e sapatos. Estava se acostumando a dormir vestido. Acordou com o telefone tocando. O locutor do rádio dizia. — O presidente da República, o doutor Getúlio Vargas, acaba de chegar ao hipódromo da gávea, atendeu o telefone. — Você quer me ver hoje? Era salete. Senti um curto desejo que logo passou. Aquele não era um bom dia. Além de tudo, estava com azia. Estou cansado. — Você não está pensando em mim? — Não estou pensando em nada. — Vocês da polícia estão sempre pensando em alguma coisa. Não seja bruto. — Eu estou muito cansado. — Daqui a pouco eu passo aí e você fica bonzinho. O policial voltou a ouvir rádio. El Aragonês, montando por El Rigoni, ganhou o grande prêmio Brasil. Ele teria jogado em joiosa pelo mistério do nome. Joio, joia, joiese. Ou a espada de Alcide, campeador e outros cavaleiros ilustres. Mas a égua chegou em segundo lugar. Tinha que descobrir o autor de um assassinato e estava ouvindo corridas de cavalos. Pegou o livro de direito civil. Ele botava os sujeitos na cadeia como polícia, como juiz e a fazê-los apodrecer num xadrez imundo de delegacia. Grandes perspectivas. Teve vontade de jogar o livro na parede. Se começasse a jogar livros nas paredes, estava realmente ruim da cabeça. Voltar a advogar? Seu último cliente lhe dera uma galinha como pagamento de honorários. Quer dizer, a mãe do cliente que estava preso. Uma mulher infeliz, como a mãe de todos os criminosos que eram apanhados. A pobre mulher havia decidido que precisava pagá-lo de alguma forma. Lembrava-se da cara satisfeita da mulher quando lhe dera galinha viva, embrulhada em papel de jornal, com as pernas presas por um barbante. Contar o episódio para Alice, sua ex-namorada ficar perturbada. O mundo dela era outro. Não havia nele galinhas de pernas amarradas, embrulhadas em papel de jornal. Alice, Alice, tirou a camisa e voltou a dormir. Acordou com a campainha da porta. Gosto de você assim, sem camisa, disse Salete abraçando-o. Matos desencilhou-se do abraço, foi ao quarto seguido por Salete e vestiu a camisa suja do plantão. Se você prefere, podemos ir ao cinema São Luís. Não quero botar paletó e gravata. Então vamos ao Politeama. Naquela poeira não preciso usar paletó e gravata. — Eu não gosto de cinema. — Mas antes você gostava. Salete pegou o coldre com o revólver sobre a mesa de cabeceira. O filme é o diabo ri por último. Você anda com ele no corpo, um sorriso indeciso. Larga essa arma, por favor. Você sabe que adoro segurar o seu revólver. Quer fazer o favor? Salete colocou o revólver sobre a mesinha. — Hoje eu não serei uma boa companhia, disse Matos. Sempre que sai do plantão você fica assim. Vamos para a cama que eu faço você ficar bem. — Preciso tomar um banho. — Você tem água? — Hoje entrou. Agora é dia sim, dia não. Deixa que eu preparo o banho para você. Enquanto Salete enchia a banheira, Matos ficou lendo o livro de Direito Civil. — Pronto, pode ver, gritou Salete. — Por que você está toda vestida de preto? — Você não sabe o que está na moda? Nunca ouviu falar em Juliette Greco, a musa do existencialismo? — Vou tomar banho sozinho. Matos pegou Salete pelo braço e delicadamente empurrou-a para fora do banheiro. O comissário estava mergulhado na água morna da banheira quando Salete bateu na porta. — Posso entrar? — Não. Salete abriu a porta. Viu a roupa de Matos espalhada pelo chão. — Se há uma coisa boa nesse apartamento velho horrível é a banheira. Acho que vou tomar banho também. — Nessa banheira cabem duas pessoas facilmente e na minha casa não entrou água hoje, disse Salete. Mas antes vou arrumar esta bagunça. Salete apanhou as roupas do chão e levou-as para o quarto, arrumando-a sobre uma cadeira. A cueca ela guardou na sua bolsa. Em seguida tirou o vestido, a combinação e só de calcinha, ela não usava sutiã, foi para o banheiro. De frente para Matos, de maneira que ele pudesse ver seus gestos, Salete tirou a calcinha e entrou na banheira. Passou as pernas em torno da cintura e os braços em volta dos ombros do comissário. — Matos sentiu os seios firmes da moça de encontro às suas costas. — Deixe que eu passo sabão em você. — Estou muito cansado. Salete esfregou as costas de Matos. — O peito, a barriga, o pubis. — Vira de frente para mim, disse Salete. — Ela parecia ter ficado ainda mais bonita. Havia desfeito o coque que usava nos cabelos, agora molhados nas pontas. — Quantos anos você tem de verdade? — Você sabe muito bem quantos anos eu tenho, disse Salete levantando uma das pernas de Matos e fazendo mergulhar de costas na banheira. — Você precisa cortar as unhas dos pés. — Você me disse que tem vinte e um, mas acho que tem dezoito. — Você me dá menos idade porque acha que sou boba. — Você é esperta e inteligente. — Outro dia você disse que eu era burra. — Você é analfabeta, foi isso que eu quis dizer. — Eu sei ler muito bem. Vou mostrar para você quando sairmos da banheira. — Por que você não me mostrou sua carteira de identidade? — Para você não ver meu retrato, está muito feio. Da banheira foram para a cama. Durante algum tempo ele esqueceu os criminosos miseráveis, fudidos e as vítimas fudidas, e os tiras fudidas corruptos e os tiras fudidas honestos. Quer que eu leia agora para você? Serve esse livro que você não larga nunca? Serve. Artigo 544. O álvio abandonado do rio público particular pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham direito à indenização alguma, os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso. Entende-se que o... Chega! Você lê como gente grande. Vocês advogados conversam uns com os outros de uma maneira muito esquisita. Não sei como você aguenta ficar lendo este livro. Eu odeio essa merda. Álvio, que troço é isso? Álvio abandonado. É a depressão de terreno que servia anteriormente de leito de um rio. Salete rio. Os rios mudam de lugar. Duvidar é um sinal de inteligência. Não encontrar respostas é um sinal de burrice. Assim é você. Sou burra, mas não durmo num sofá-cama drago. Percebendo que irritaram o comissário, Salete disse que ele precisava comprar uma cama decente. Não custa tanto assim. Sabe de uma coisa? Vou dar uma cama para você. O teu coronel hoje deu o bolo. Foi por isso que você veio aqui? Ele não é meu coronel. O que é, então? Eu não gosto dessa palavra. O que ele é, então? É uma pessoa que me ajuda. Casa, comida, roupa, dinheiro para gastar no cabeleireiro, nas lojas, nas boates. Se você quiser, eu largo ele e venho morar aqui. E as noitadas no Night and Day, no McGuin, no Legourmet, no Vogue, no Cirrus. Você vai querer morar com um tiro honesto em lugar de um ladrão rico? O Magalhães não é ladrão. Não é ladrão? Onde é que um funcionário do governo arranja esse dinheiro todo? Te deu um apartamento na praia, um automóvel, foi passear com você na Europa, arranjou um dentista caro para consertar teus dentes. Eu não tenho culpa se os teus dentes são tão ruins que não tem conserto. O cara é um rato. Não gosto de ouvir você falar dele assim. Luiz é uma boa pessoa. Então vá embora. Você está aqui porque quer. Salete saiu da cama. Ficou em pé, nua, ao lado da cama, sem saber o que dizer. Ela costumava dizer que não tinha nos quadris as duas polegadas a mais que haviam derrubado Marta Rocha no concurso de Mins Universo. A beleza do corpo nu de Salete tornava ainda mais pungente o desgosto que Alberto Matos via no seu rosto. O comissário fechou os olhos. Ouviu Salete dizer, vou embora. Ouviu a vestir a roupa. Dizer, por que você faz isso comigo? Ouviu a porta da rua batendo. Abriu os olhos. Havia uma mancha escura no teto do quarto. Provavelmente uma infiltração do andar de cima. Aquilo estava ali há muito tempo, mas era a primeira vez que ele notava. Saiu do sofá-cama, procurou o caderninho de telefones que recolheram no apartamento de Gomes Aguiar. Reconheceu alguns nomes. Na letra G, Gregório Fortunato. Na letra V, Victor Freitas, seguido da palavra senador, entre parênteses. Matos ouvira falar do influente senador do PSD. Mas o que o interessou mais estava na letra L, Luiz Magalhães, o nome do homem que andava com Salete. Tirou o anel de ouro que achara no banheiro do morto do edifício Deville. Examinou com atenção pela primeira vez. Na parte interior havia gravada a letra F.